Olá amigos, hoje tenho para vocês um treino chamado Grunge Runners, especial para a gente que gosta de correr. Estamos aqui numa pista com 400 metros de perímetro e vamos realizar 5 séries de uma volta de 400 metros e pelo meio dessa volta vamos fazer alguns exercícios, ok? Vamos então sair à velocidade máxima desta curva até à próxima curva. Quando chegarmos a esta curva vamos realizar 20 agachamentos, depois seguimos para a curva seguinte e fazemos 10 flexões de braços e terminamos na última curva com 10 burpees e seguidamente fazemos um último sprint, ok? Vamos ver então como se processa. Começamos por correr, procurem correr a velocidade máxima que conseguirem, braços sempre no sentido da corrida, ok? Muito bem, fizemos um sprint aproximadamente de 100 metros e neste ponto vamos realizar então 20 agachamentos. Já sabem, os pés um pouco mais afastados que a largura dos ombros, os joelhos alinhados pela ponta dos pés, anca para trás, descer, até que a anca esteja abaixo do nível do joelho e subir. 20 vezes. Terminamos as 20 repetições, novo sprint até ao final da curva. Muito bem, mais 100 metros e chegamos a este ponto e vamos agora realizar 10 flexões de braços. Corpo em prancha, as mãos próximas, diretamente por baixo dos ombros e vamos, fleito e hipo completo até o peito tocar o chão e estender totalmente. Isto. Se não conseguirem realizar desta forma, utilizem o trabalho com impulso, ok? Ou eventualmente, na pior das hipóteses, os joelhos apoiados, baixa e depois passa para a prancha. Bom, seguidamente, mais 100 metros em sprint, para lá em baixo fazemos os 10 vórtex. Vamos realizar sem fazer muita flexão do joelho, ok? Procurar manter as pernas quase estendidas, mãos no chão, salto para trás, flexão de braços, salto para frente, reparem, reparem, não usei muita articulação do joelho e salto para cima. Vamos fazer 10 repetições. Terminamos o circuito com mais um sprint de 100 metros. Resumindo, 5 circuitos, no fundo serão 5 voltas à pista, mas no meio da volta vamos realizar, então, 20 agachamentos, 10 flexões de braços e 10 burpees. Sprint, 20 agachamentos, sprint, 10 flexões de braços, sprint, 10 burpees e sprint até ao ponto inicial. Bom treino! Próximo! 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 Próximo!